Vamos lá, paramos aqui, não foi? Na 76. Senta mais pra frente. Oi, está muito perto dele. Alana, vai, já foi, voltou? Aqui, nós paramos na letra B, desse número 1 da página 76. Thereis Garda. Está muito errado. Estranho, está muito atrás. V drawings, não foi? Não, foi? A diferença... Agora vamos lá. E aí E aí Página 76 Número 1, letra B Os numerais 1 e 1 Estão flexionados em que gênero? Como é que eu sei que isso aqui é 1? Porque tem umzinho Oi O Bete Deixa eu te fazer uma pergunta Caíte Sereno Quem? Só Alexandre Caíte Sereno Fingiu pra perguntar Se o dele está lá Que tá assim Tá, né? Trouxe o seu pão O seu Não dá pra fugir Ai, tá mandando esse atraso Ei 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 Não dá pra fugir Tá na plataforma Mas é feio Ele se mete na vida do colega Sim Tá na plataforma Você tem que trazer assim, ó Vai entregar a gente A capa ali na frente Não é só a capa não Trabalho Mas como é que está na plataforma Se não quer colocar a grama? Não tá na plataforma não Você tem que trazer assim, pronto Vou falar pro seu responsável Hoje Ah, tá em casa Amanhã você traz Tá bom, obrigada Então os numerais Uma e primeira Olha só Primeiro aqui Tá vendo? É o 1 Com esse A aqui, né? Então isso indica que é a primeira Vamos supor que aqui Fosse o Ozinho assim, ó Vê Deixa eu escrever aqui do lado E fosse assim, ó Seria o quê? Primeiro, né? Então O que que isso indica? Ele está em que gênero? Essa palavra Os numerais Uma e primeira Gênero a gente sabe Que é quando está no masculino Ou no feminino Não é isso? Então aqui está em que gênero? Hein? É masculino? Não Que gênero que estaria aqui? Feminino? Feminino Por que é feminino? Porque está Com uma Se fosse um Aí seria masculino Mas como é uma É feminino Tá? Então olha só O gênero O gênero feminino Agora reescreva o numeral Do terceiro quadrinho Por extenso E no plural Ó Terceiro quadrinho É que a primeira Bolacha Do pacote Sempre vem Meio quebrada Então aqui Seria o que? Não tinha Número de bolacha Primeiro? Primeiras No feminino Em vez de bolacha Eu posso botar biscoito? Não Mas você só vai escrever primeiras Tá? É só para reescrever o numeral Na primeira? Não É Tem que reescrever o numeral Que é esse aqui Ó Primeira Por extenso É E no plural Né? Se fosse para escrever só primeira Estaria assim Primeira Mas ele pediu também Foi pedido que escrevesse também no plural Então é primeiras Os numerais Um, dois e as centenas completas A partir de duzentas Ou melhor A partir de duzentos Flexionam em gênero Por exemplo Eu tenho um e uma Duzentos e duzentos Está flexionado em gênero O que que significa isso? Significa que eu posso ter Feminino E masculino Tá? Ou aqui no caso, né? Respectivamente Masculino E feminino E as centenas Todas as centenas Né? A partir de duzentos Eu posso também flexionar Em gênero Ok? Tá? Falece pra ser Os demais cardinais São invariáveis O que que significa ser invariável? Eu não tenho O número específico Tá? Para colocar no feminino Ou No masculino Ele vai ser O único Vai servir para todos Tipo Seis Eu não tenho uma forma Para masculino E uma forma para feminino O seis vai servir para tudo O seis vai servir para tudo Um exemplo Tenho O três também é a mesma coisa Então vou colocar assim Tenho três meninas Na sala Três alunas na sala Tenho três alunos na sala Entendido? Então o três Ele serve para pessoas Para masculino Ou para feminino Ou para feminino Entendido? Tá? Por isso eu falo que é invariável Ó Invariável Porque não varia em gênero Tá? E também não varia em número Né? Exemplo Quinze meninos Quinze meninais Ok? Já os numerais Ordinais São aqueles que expressam Uma ordem Né? Uma sequência Possuem as formas Feminina E masculina Como em primeiro Primeira Segundo Segunda Terceiro Terceira Tá? E assim vai Existem também Alguns numerais Que se flexionam Em número Como Primeiras Milhões Tá? Eles vão se flexionar Em número O que significa isso? Eu poderia dizer assim Ah Primeira Está no singular Eu falo que está no número Singular Quando eu falo assim Primeiras Está se referindo a Plural Ok? Tá? Então quando se refere a números Para flexão É colocar no singular Ou no plural A palavra Deixa eu voltar lá A palavra Um Aqui Ela tanto pode ser Pode aparecer como Artigo Como ela pode aparecer Como numeral Então dependendo do contexto Em que for empregada A palavra um Pode ter a função De artigo Indefinido Ou de numeral Ela será um artigo Quando admitir Plural E feminino Então se eu conseguir Colocar No plural E no feminino Admitir Essas duas Coisas Eu vou ter Um artigo Ou mais Correto É a gente Conseguir Acrescentar A palavra Qualquer Depois do Substantivo Se eu conseguir Colocar essa palavra Qualquer Depois do Substantivo Esse um E uma Será artigo Um exemplo Ó Viu o menino Soltando Pipa Viu o menino Qualquer Soltando pipa Esse um Que apareceu aqui Ele vai ser artigo Ou ele vai ser numeral Artigo Por quê? Porque foi Acrescentada A palavra Qualquer Após Quem? Após o menino Que é um Substantivo Oi Isso vai cair na prova Isso vai cair na prova Tá? Então olhem só Quando eu falo Viu o menino Soltando pipa Eu não tenho a palavra Aqui escrita Qualquer Tenho Não tenho Mas quando eu quero Classificar esse um Que apareceu aqui Poderia ser menina Então apareceria uma Em ambas as situações Eu acrescentaria a palavra Qualquer Depois Do substantivo Que no nosso caso Que é menino Então Viu o menino Qualquer Soltando pipa Olhem só Acrescento Só para eu diferenciar Não é que vai ficar Escrito ali Na cabeça Na mente Eu vou acrescentar A palavra Qualquer Depois do substantivo Está sendo acompanhado Pelo um ou uma Para que eu consiga Identificar Ah Teve sentido Então tipo assim Qualquer palavra Que eu Colocar um Depois desse um Vou ter que colocar Qualquer Isso Depois do menino Que é o substantivo Entendeu? Tá ok Aí acrescento Qualquer Quando acrescento Qualquer Significa dizer Que esse um Que apareceu aqui Não é numeral Mas ele é um Artigo Indefinido Tá? Tranquilo? Aí vamos lá Já quando um Indicar Quantidade E puder ser Substituído Por outro Numeral Claro que fazendo As adequações De concordância Ele será um Numeral Então vamos lá Por exemplo Ganhei um livro De fábulas Maravilhoso Se eu pudesse falar Se eu colocar assim Ganhei Dois livros Aí sim Eu teria um Numeral Correto? Tá? Tem pra compreender O pessoal de casa? Não? Sim ou não? Hein, crianças? Sim ou não? Sim Então tá ótimo Vamos lá Não, tia Não? Quem falou não? É Esse ganho Dois livros De fábulas Maravilhoso Tá meio estranho Não tem Tem que botar O qualquer? Não 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 Tá? Porque tem que Colocar o qualquer Como não tá na frase Né? Isso Isso Tá ok? Quando tá Dois assim Não precisa Você só vai Trocar um Por um outro Numeral Se tiver sentido Ele vai ser numeral Se não tiver Ele não será numeral Entendeu? Tá? É o tipo aqui Viu um menino Qualquer Que soltando pipa Vi dois meninos Qualquer Que soltando pipa Tem sentido? Não tem Fica feio Não é? Fica legal Então por isso Aqui em cima Eu não posso Tá substituindo Por um numeral Tá? É mais fácil Eu só substituir Acrescentar Qualquer Depois Substantivo Aqui quando eu coloco É Eu Eu Já consigo Substituir Tá ok? Tranquilo? Vamos lá então Agora Página 77 Leia as manchetes Abaixo Abril passado Foi o quarto Mais chuvoso Do século O site Ajuda a calcular O custo De viagens Para mais 250 destinos No mundo O chart Estabelece Novo recorde Nacional Do triplo Salto Vacina Contra a gripe Já foi aplicada Em um terço Do público Alto Classifique Os numerais Destacados Nas manchetes Eu tenho aqui Quarto E século Vamos classificar Quem pode classificar Aí pra mim? Fica assim Ó Quarto É Ordinal Certo? Século É Numeral Coletivo 250 É Cardinal Cardinal Peraí Que eu apresentei Um E aqui É Triplo É Multiplicativo E Um terço É Fracionário Ok Ok Passam Agora os números Dois E Três Eu quero ver Como é que vocês estão Passam Os números Dois E três Come Tipo Deis 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 Dois Dois Deis E aí, tá? Passa só as palavras que estão em destaque. Leia o enunciado. Leia o enunciado. Não pediu para reescrever, pediu só para passar para o feminino as palavras em destaque. Não precisa reescrever. Não precisa reescrever. Não precisa reescrever. Não precisa reescrever. Obrigado. Obrigada. Tornamos, crianças? Terminaram? Então vamos lá. A sala de aula tinha 14 meninas. Calma aí, professor. A sala de aula tinha 14 meninos. Não, 14 meninos. Eu já dei a resposta. 14 meninas. 14 meninos. A sala de aula tinha 14 meninos. 25 menino, 15 meninos. E 21 meninas. Sono de presente. 25 meninas. 15 meninos. Onde é? A sala de aula,imizence. Olha lá, eram aproximadamente 100 homens e 200 meninos. 100 mulheres e 200 meninais. Olhem só. Eu esqueci a frase, tia. Tá, não tem problema não. Olha só. Lembram aqui, quer ver? Aqui, 200 e 200. Eu tenho forma do masculino e do feminino. E aqui, aqui. Aqui, observa o emprego dos numerais fracionários, meio e meia, nas frases abaixo. João comeu meio pedaço de torta. Pegou a torta, comeu meio, né? Pedaço, meio pedaço dessa torta. Meio pedaço. Já João comeu meia torta. Ele pegou a torta e comeu a metade. O que que acontece? Torta é feminino. Meia tem que concordar com torta. Tem que estar... Só um instante, Giovanni. Meia também tem que ficar no feminino. Meio pedaço, tá significando aqui, tá representando o quê? Que pedaço é masculino. Então, meio está concordando com pedaço no masculino. Entendido? Então, vamos lá. As palavras meia e meia, nesses contextos, indicam metade. Seria um numeral fracionário, ordinal, multiplicativo ou cardinal? Metade aqui é classificado como que tipo de numeral? Meia. Meia, meia, meia. É? Cardinal, gente? Fracionário. Fracionário. Isso aí. Explique por que ocorreu a reflexão de gênero desses numerados. E vamos à resposta. O que vocês colocaram aí? Eu coloquei que existem dois gêneros. Meio e meia. E o meio concorda com o substantivo pedaço, né? E meia contorta. Faz a concordância com... Professora, mas a resposta está certa? Eu coloquei que existem dois gêneros. Faz a concordância ou concorda com o... Ô, vai começar, Alana? Eu vi as duas famílias vezes. Quem está falando aqui é você, meu amor? Tira para mim. Tá bom. Tá bom, sim. Está ótimo. Pronto. Você começa e todos vão atrás. Só isso. Simples assim. Tá? Eu vou começar lá. Eu vou começar aqui. Aí eu não vou chamar sua atenção. Porque você não está conversando se você falar. Tá? 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 Que numeral é esse? Fracionário e meio. Então, vou colocar aqui entre parênteses. Meio concorda. Ô, professora, eu coloquei. Porque existem dois gêneros para a palavra meio. Mas meio concorda com o pedaço e meia concorda com o torta. Tá certo? Perfeito. Então, vamos lá. Eu não vou colocar aqui. Vamos, gente. Com base na atividade anterior, eu explico porque o correto é meio-dia e-mail e não meio-dia e-mail. Quem conseguiu responder essa aqui? Hein? Quem conseguiu responder essa? Ninguém? Robson, não? Rian? Guilherme? Alexandre? Ninguém? Alice? Por que eu falo meio-dia e-mail e eu não posso falar meio-dia e-mail? Pessoal de casa? O caso é que dia é feminino. Dia? Dia é janeiro feminino. Dia é masculino. Eu estou me referindo, ó, meio-dia e meia. Meio-dia aqui é a hora, correto? Não é? Meio-dia. Meia é o feminino que controla... Professora, eu respondi assim, porque meio indica as horas e meia, indica as minutos, que no caso são 30 minutos. Meio-dia. Não, 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 não. Está errado. Vamos consertar. Olha só, preste atenção. Quando eu falo meio-dia e meia, Guilherme, meio-dia e meia significa que esse meia está representando a metade da hora. Metade das horas. Metade das horas. Metade da hora. Então, por isso que é o correto. E quando eu falo meio-dia e meio, meio aqui não está concordando com hora, não é? Hora não é feminino? Não é? Hora não é feminino? Então, eu poderia permanecer com esse meio escrito aqui, de forma alguma. Por quê? Porque eu tenho que concordar meia com hora. Então, é a metade dessa hora. Por isso, o correto é escrever meia. Então, vamos à resposta. Entenderam o que eu falei? Professora, eu corrigi minha resposta. Eu coloquei porque indica a metade das horas, está certo? Mas aí você tem que especificar qual que você vai utilizar. É o meio-dia e meia ou é o meio-dia e meio? Meio-dia e meia, né? Meia, então tá. Qual que é o numeral? Meia. Concorda. Em gênero, com a palavra, ora. Ok? Significando que é assim, ó. Meia, ora. Tá? Certinho? Obrigado. Obrigado. Vamos agora para a página 78. Ah, não acabou não? Espera aí. O que? 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 Não. Olhem só Oi? Olhem só Se a gente voltar, a gente vai ler esse texto E aí a gente vai fazer as questões Fala sobre Viajar É conhecer lugares novos E se aventurar A seguir você vai ler um relato de viagem Que foi uma verdadeira aventura Em outro continente Você imagina o que pode ser retratado Em relato de viagem? A gente sabe que Esse ano passado e esse ano agora Está mais difícil de viajar Por conta da pandemia Mas aí a gente fala assim A gente tem Quando faz, programa uma viagem O Brian Quando a gente Programa uma viagem A gente faz um A gente faz um relato Daquilo que Como foi o início E aquilo que a gente vai Que aconteceu ali Então desde o início A gente vai relatar Como aconteceram as coisas Quer ver, ó Confesso que demorei muito Para ler o livro do meu pai Na primeira vez que li 100 dias entre céu e mar Estava na quarta série E li uma Porque antigamente era série Hoje em dia é quarto ano Então em quarta série Antigamente Se refere a terceiro ano hoje Tá? E li uma dessas viagens De quatro horas indo De Paraty para São Paulo Alguém já foi em Paraty? Bom, né? Muito bom Com a estrada de Cunha Caindo literalmente Os pedaços As notícias sobre Trânsito em andarilhos Da Bande Vale E a pouca luz Do entendecer Convenhamos Que não foi com a atenção digna Que meus olhos Correram das páginas E talvez na época Desventuras em série Soasse Um pouco mais interessante Aí aqui, ó Faz assim Na primeira vez Que li direito Era o começo Do ensino médio Muita gente dizia Que o livro Torna pessoas determinadas A tomarem grandes decisões Aí vem A decisão que eu tomei Foi de não conter palavras Gritos Pesquisas no Google E visitas A operadoras de turismo Perto de casa Para saber Como se chegava Em Luderitz Do novo convencional Do modo convencional Aí aqui A gente vai observar Que vem relatando O relato de viagem Nada mais é Do que Você relatar Você contar Algo sobre aquela viagem Tá? Você vai Contar para os que não sabem O que aconteceu Tá? A gente tem Isso aqui Que a gente vai ver Depois Quando voltar Tá ok? Vou dividir Para que todos Possam ver o parágrafo Então, gente Deixa eu parar aqui Daqui a pouco A gente retorna A gente vai ver O que é o parágrafo A gente vai ver Obrigado.